Música Tá chegando a hora, daqui a pouco vamos conhecer uma das seleções que vão à final da Copa do Mundo FIFA ao vivo na EA Sports Música Pra você de olho na EA Sports, aqui direto do Mistério Austrália, a bola vai rolar daqui a pouquinho É bola que vai e é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro E hoje temos disputa por uma vaga na grande decisão da competição Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA Villani, a final desse torneio internacional tá logo ali e a pressão, a ansiedade podem pesar É muito importante que as jogadoras tentem deixar isso de lado e foquem só no jogo, só nas adversárias Música Quebra tudo Brasil, tá escalado na tela O Canadá tá escalado, tá pronto pro jogo A pita-arbitragem começa o jogo Sinclair Arrisca o voleio Pega e não larga A goleira fica com ela, Caioba E tem que dar os méritos pro posicionamento da goleira Mas tem que criticar a atacante também, era de muito perto E ela bateu mal Quero lá Direto pro gol Aqui tem goleira, boa defesa Júlia Grosso E o time se manda para o ataque Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque Grosso Grosso Toca uma bola com paciência, calma, precisão, para Desce a Tami Defendeu a goleira Tava ligada Bateu, bola viaja para a área E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Não deu em nada a jogada Que medida de bola Longe demais Ela tenta colocar a bola Pegou mal, caiu Pegou muito mal, Vilani A chance não era clara Mas ela podia ter caprichado um pouco mais Vão ganhando o campo no ataque Mandou longe Muito longe A batida colocada não foi feliz, Caioba Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada Dava para ter caprichado mais Ou até tocado a bola Sinclair com a bola Batida para o gol Pegou Linda defesa, Caio E tava muito perto, Vilani Que defesa Parecia o gol certo Bloqueia Ainda tem perigo Escanteio importante Jogo empatado Escanteio cobrado Atenção Passa Que passa Pertinho Toque de cabeça Raspa o travessão Levou perigo nesse cabeceio Tirou bem da goleira Mas pôs força demais Luana Chase Para fazer e desempatar Aparece bem Para cortar na hora certa Sinclair Bola interceptada A jogada parecia boa Lawrence Bia Zanerato Bola boa Boa bola Boa bola Na enfiada Mata Gol Brasil Aberto Placar Na semifinal Brasil Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E com marcação e tudo A finalização saiu Foi muito bem Para encontrar o espaço Na hora de bater no gol Eu confirmo Placar 1 a 0 Marta A marcação Fica para trás Avança Conduz Numa boa Passe interceptado Vale a pressão Defesa Saqueima A roupa Da goleira Que tempo De reação Caio Ela pega muito Vilani E com essa defesa Dá para a equipe Respirar um pouco Lá vem o escanteio Na área Quarta mal Atenção Segue o ataque E a jogada morre Desperdiçada Trila O apito Intervalo De jogo Do Estêrio Austrália Acabou Bola rolando Segundo tempo A seleção brasileira Tenta ampliar a vantagem Vai vencendo o jogo Ela tem opção de passe Time Defesa Da goleira Bateu Bateu Bola Viaja Para a área Saiu bem A goleira Na pressão Pega o escanteio Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Arriscou direto Dava nela A goleira Escanteio Chance boa Dá até Para ampliar No placar Tem a batida Do escanteio Na área Longe do gol A cabeçada Sai d'orda Tava com a marcação Em cima Jay-Z Christian Sinclair Vem descendo Para o ataque Pode levar perigo Terço final O cruzamento Para na defesa Faltou o capricho Dá para acelerar Armar o contra-ataque Atenção Desce No contra-ataque Perdeu Lançar a mão Era um contra-ataque Promissor Subiu a placa Ela está pronta Para entrar Escanteio batido Tentou afastar O cruzamento Não deu Segue o lance Aula de carrinho Ela retoma A posse de bola Jay-Z É só fazer Defesa Incrível Que chance Pega a goleira Caio Ela é muito boa A goleira Apesar da finalização De muito perto Ela estava atenta Jogo parado Para a substituição Tem espaço Para encaixar O contra-golpe Atenção Segue no contra-ataque Gol Ela empata o jogo Está tudo aberto De novo A marcação O gobiou O time armou Contra-ataque Muito rápido E aí não perdoou Estava cara a cara Belo chute colocado Para balançar as redes O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de Um a um Schmidt recebe Que chance Chim Leão Pega firme A goleira Que chance Desperdiçada Nos minutos finais O Caio Exatamente De muito perto Falta o cap... É só fazer Gol perecido Vai fazer Pega a goleira Defesaça Para manter o jogo Empatado Para salvar o time O jogo está no final Vilani Instante finais Vem mais um ataque Está tudo igual aqui Vai ganhando o campo Desce Segue com a bola Passe em profundidade Sinclair É um combate Numa boa Sai com a bola E ela fica No meio do caminho Melhor para a defesa Jogo parado Vai entrar Sangue novo Debinha Bola para Marta As meninas do Brasil Perdem a bola Arbitragem da lei Da vantagem Segue o jogo Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até Video Game Toma a bola Dentro da área E ela pita Fim de jogo Segue o empate Vamos para a prorrogação Se segura Segurança Começa a prorrogação Agora é superação Vilani Não tem espaço Para o cansaço Não Afasta para longe Vai descendo Com a bola Olha o desempate Por cima do gol Na batidinha colocada Se atrapalha Dá a bola de graça Bateu mal O cruzamento vem direto Para a marcação Linda enfiada Tem perigo Defesaça de cinema Nela Cobrou na área Ela afasta mal A bola está viva Chance Jogada fora Roubada limpa Para ficar com ela Sem falta Opa Pode pintar um contra-ataque Aí Quero ver Ela corta o passe Mata o ataque Chega para desarmar Na área Final do primeiro tempo Da prorrogação A cabeça pensa A perna Não obedece mais Bola rolando No segundo tempo Da prorrogação Se segura Segurança Eu sei que está Todo mundo cansado Mas é hora Da superação A galera manda Chutar para o gol Uma bomba Por pouco Não entra Schmidt Respeita as mina Ainda tem Tem rebote Pegou na trave Pega firme A goleira Tabelou com a trave Cai Olha só Deu muita sorte Nesse lance Vilani Por pouco Não bate E entra Desarme limpo Para ficar com ela Sem falta E o time Vai para o ataque O ataque Era bom Ela já perdeu O tempo Não para Cazuza Dava a letra Faltam 5 minutos Na prorrogação Leon Com a bola Lawrence Pressão Recupera a bola No ataque Dava Bela A goleira Vem batida De escanteio Boa Boa Chance Para matar O jogo No final Sobe a placa Tem substituição Bateu curtinho Não manda na área Bom desarme dela Para acabar com o ataque Levou a melhor Corta o passe Mata o ataque Acabou Fim da prorrogação Teremos um vencedor Só nos pênaltis Tensão No ar Ninguém pisca É o primeiro Pênalti Da disputa E é gol Lá no cantinho Ali fica muito difícil De pegar Bateu Para o gol Está lá dentro É gol Bola Para o fundo Do gol É gol Bola Bola Para o fundo Do gol Bateu Me fez Não comprometeu Lavou as mãos Boa A batida É gol Bem batido Não sentiu a pressão Perdeu Perdeu Na trave Cabeça dela Se errar Elas perdem Pegou Fim de jogo A grande decisão A grande decisão Vem aí Falta pouco Já está todo mundo Sonhando com a taça É gol Caramba Será que é gol ? É gol É gol É gol É gol É gol É gol Tchau.